Música Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo pra vocês aí Bom galera, antes de iniciar o vídeo já peço a vocês no botão vermelho inscrever-se e deixar aquele mega like, beleza? Mas antes disso, acesse o link na descrição do vídeo pra nossa parceria de diário da informática, ótimo nos aparelhos de celular e manutenção de notebooks Quer saber mais? Link na descrição do vídeo Bom galera, saiu uma nova atualização do YouTube aí, sobre spams, beleza? Aquela galerinha que deixa os comentários aí, deixa naqueles link e hashtag, beleza? Pra evitar isso, é bem simples, pra bloquear é bem simples, beleza? Vocês vão vir em gerenciador de vídeos Beleza? Após isso, vocês vão vir em comunidade Depois de comunidade, vocês vão vir em configuração da comunidade Aí vai abrir essa aba aqui, que você já conhece Mais uma opção que ninguém conhecia Que é essa aqui, ó, bloquear links Retenha automaticamente todos os novos comentários com URL e hashtags para revisão, beleza? Quando aquela galera for no seu comentário e colocar link de qualquer coisa Ela vai ser automaticamente bloqueada Ou então, hashtag, se inscreva, hashtag, deixa like, etc Beleza? Marcou essa opção aqui Vocês vêm aqui E vem em salvar Beleza? Toda aquela galera que coloca link do canal vai ser bloqueado Bom galera, esse foi um vídeo rápido aí Curto, espero que vocês tenham gostado do vídeo Como eu já disse no início do vídeo Quem não é inscrito no canal, inscreva-se, beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui E aí E aí E aí